Hoje aqui no nosso programa, voltando da primeira vez que vieram, fizeram o maior sucesso, não é? Dois policiais que formam o grupo de polícia, o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo, que gravaram um CD em março desse ano com músicas que falam das suas atividades profissionais em diversos estilos. São policiais que também cantam rap, reggae, rock, charme e etc. E vão cantar rap da PM. Vamos lá? É o Sargento Lago e o Capitão Rivaldo. O que é isso? É brincadeira. O meu serviço é de primeira, só que dizem ao contrário. Assim não dá pra aguentar. Eu também sou pai de família que ganha o pão com sacrifício. Todos têm os seus direitos, nós são ossos no ofício. Sou parteiro, conselheiro, mensageiro da paz. Quando me chamam é porque o mal presente se faz. Sou antiparo permanente dos problemas sociais. Mas o que eu quero nunca dão, só isso. O que é isso, Lagão? Polícia fazendo rap? Rap não é música de protesto? E quem diz que eu não tô protestando? O meu protesto é contra a criminalidade. É por isso que eu trabalho defendendo a comunidade. E o que é comunidade? É meu pai, meu tio, meu sobrinho. O avô, a cunhada e o vizinho. É quem volta pra favela todo dia, na periferia. Também é quem mora na mansão e quem dorme debaixo da ponte no chão. Minha farda está passada. Minha barba está raspada. Meu cabelo aparado. Engraxei o meu calçado. Tô pronto pro serviço noturno. Tô serviço. Pela mãe abençoada. Pelo filho abraçado. A mulher tá preocupada. E meu pai, coitado, calado. Coitado! Na cruzilhada, na viela, um sentinela me espreita de trás da janela. São pessoas sem igual, maquinando dia e noite o mal. Tem perigo e emoção. Eu me pego com o coração na mão. Beleza, faz parte da profissão. É, seja o que Deus quiser. Pra uns eu sou doutor e até autoridade. Tem quem chame de seu guarda e até de santidade. Pra outros, sou os homens. Sugere até Gamber. Gamber? É, mas tô pronto pra atender quando alguém quer. Seu carro está quebrado em plena marginal. O socorro aparece. Quem? O policial. Na porta da escola, o traficante, o meliante. É o seu filho, outra lição quer ensinar. Pra você, essa lição vai te fazer chorar. Por isso, lá na porta, a viatura vai passar. Mas cadê a viatura? Tá faltando o efetivo? É, a gente faz o que dá. Não é cozinha, o botijão está prestes a explodir. Se acontecer, não tem feijão, nem a família vai existir. Mas aí ele aparece. Presta aqui, bem no cheiro. Quem? O bombeiro. O PM? O meu né? Sei lá, diga como quiser. Fim de semana, Natal, Carnaval e feriado. Todo mundo tá curtido, nós estamos escarados. Quando você se diverte, eu tô aí do seu lado. Se meu irmão se desviou, não fazendo como eu digo. Você pode acreditar, também é meu inimigo. Se ele faz coisa errada, atrapalhada, preservada. Ele não, não é do meu time. Pois, como eu já lhe disse, nossa luta é contra o crime. Beleza! Não, não é do meu time. Eu sou o bem que combate. Não, não é do meu time. Não, 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 não. Não, não, não. Eu sou o bem que combate. Eu sou o bem que combate. E eu sou o bem que combate. 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 Tá aí, são dois policiais ainda na ativa. O sargento Lago e o capitão Rivaldo. Ao contrário, o sargento Lago e o capitão Rivaldo. Boa tarde, prazer em recebê-los novamente aqui no nosso programa, viu? Bom, eu não sei se foi impressão minha ou se vocês como policiais e os meninos do Facção Central, com representantes da periferia, estavam falando a mesma coisa nas músicas. Vocês acompanharam a música, o clipe, viram isso? Qual a opinião de vocês como policiais? Do clipe da banda? Isso, do clipe da banda. Olha, foi a primeira vez que nós vimos, tá? Foi a primeira vez que nós vimos. Eu acho assim, você falando de você, quando você tem uma boa intenção, a nossa intenção é falar do nosso trabalho, falar do que nós fazemos de bom e daqueles do nosso meio que fazem coisas boas. Entendeu? Quando você tem essa intenção, eu acredito que não há que ter represália ou um problema qualquer, né? Quanto ao clipe que eu vi aí, foi a primeira vez que eu vi, confesso que eu não tiro a razão do promotor e não tiro a razão da explicação deles. Eu acho que isso aí é mais uma questão de ficar bem claro qual foi a intenção mesmo. Quando essa intenção ficar bem clara, eu acredito até que a coisa possa fluir melhor. O clipe possa até ser liberado. Exatamente. Isso depende da justiça. Tá certo. Sargento Lago. É, se bem que as imagens que a gente vê no clipe inspiram a violência. Sim. Na verdade, é essa coisa. Não é um retrato da violência? Veja bem, pode até ser um retrato da violência, só que eu também tenho essa opinião, que na medida que você expõe essas imagens, você está induzindo as pessoas a estar entrando no clima da violência que existe na cidade. É uma opinião minha, a gente que está no dia a dia, no policiamento e na periferia, que é, no caso, eles dizem que é o ambiente deles. Esse é o retrato da violência. Só que a gente não pode estar expondo. Pelo menos a gente quis ir na contramão disso aí. Certo. Sabe, o nosso trabalho também sempre está lidando com violência, mas a gente preferiu mostrar o lado positivo que a gente tem que acreditar num dia melhor, num mundo melhor, mostrando coisas boas. Certo, mas o clipe termina com um bandido morto e outro na cadeia, nem assim alivia? Ah, mas isso aí, eles, todos eles sabem, né? Pelo menos as pessoas que escolhem entrar no mundo do crime sabem que é um caminho meio sem retorno, né? E nem por isso diminui a criminalidade. Certo. Esse que é o problema. Tá ok, então. Valeu ouvir.